É hora do nosso Você Não Pode Morrer Sem Saber com as notícias que nada vão importar na sua vida, mas que você vai gostar de conhecer. Boa tarde! Boa tarde! Começa agora mais um Você Não Pode Morrer Sem Saber. Bem-vindos! Bem-vindos! Na Inglaterra, uma mulher chamada Rebeca postou uma foto nas redes sociais mostrando um truque de economia. Ela decidiu colocar papel alumínio em toda a mesa e, deste modo, não precisará lavar a louça após as refeições. Os alimentos são colocados direto em cima do papel, ou seja, dispensa o uso de pratos. Veja! A mulher contou que, deste modo, economizou água e até energia elétrica, pois ela não precisou usar a máquina de lavar louça. O papel alumínio também é reaproveitado. Eita! O papel alumínio também? Ah, mano... Caraca! Olha que no... Não, algumas coisas, beleza. Eu já vi gente fazendo isso pra comer comida mexicana, sabe? Assim, que para uma mesa, desse jeito, todo mundo come, pega o papel alumínio e joga fora. Sim, mas não reaproveitar o papel alumínio, né, amiga? Poxa! Vamos jogar fora! Eu não vou adotar essa ideia, não. Tô falando que eu vou adotar essa ideia, não vou, não. Ah, mas eu que moro sozinha? Tudo bem! Ah, mas você que mora sozinha é um pratinho só. É, também. É um garfo com a faca. Verdade. Mentira. Você não sabe o que eu moro de louça, o que eu sujo de louça sozinha. Sério? Você suja muita louça? Nossa, sujo muita louça. Muita, Rô. Muita. Sério, minha pia tá sempre cheia de louça. Confira o caso de uma senhora americana de 70 anos. Ela apostou na loteria e ganhou mais de 500 mil reais. Mas não para por aí. Depois, ao voltar para casa, ela decidiu parar em um posto de gasolina. Comprou mais três raspadinhas e, para surpresa, ela foi premiada novamente. E recebeu mais de um milhão e meio de reais. Você acredita? Você acredita que essa mulher tem essa sorte do cacete? Eu acredito. Muita sorte. Rô. Se eu parar no posto, a única coisa que vai acontecer é eu gastar com a gasolina. Sim. Meu, que mulher, que senhora sortuda, hein? Ela tava indo buscar o dinheiro e ganhou de novo. Exato. Ela já participou de um sorteio, ganhou meio milhão de reais, na volta comprou três raspadinhas e ganhou mais um milhão e meio. Olha, que raspadinha é essa de um milhão e meio. Dois milhões. Dois milhões em duas horas. Muitos brasileiros estão preocupados com a alta dos preços. Pensando nisso, uma família de Santa Catarina decidiu comprar uma vaca e, deste modo, produzir o seu próprio leite. Caraca... A vaca foi batizada de Belina, de Celina. Custou um milhão e duzentos, mil reais. Mil e duzentos reais. Ah, mil e duzentos reais. Produz aproximadamente dez litros de leite por dia. Celina! Celina! Belina. Fala que é Celina. Celina? Celina, a vaca. É, a Celina que... Nossa. Olha lá a Celina. Que bonitinha. Bonitinha, né? Ah, gente, pensando bem, o leite tá caro e o leite tá caro. O leite tá bem caro. Mil reais pagou na vaca? Mil e duzentos. Dez litros por dia? Poxa, vale a pena. Quanto tá o litro do leite? Marquinhos, procura aí. Tá caro, tá caro. Ué, se uma família com quatro pessoas, imagina aí, deve beber... Criança, bebe pra caramba leite? Deve beber o quê? Dois litros de leite por dia. Produz dez, sobra oito. Vende os oito pras vizinhanças, já faz um dinheiro ali, ó, um investimento. E fora que é um leitinho purinho na hora, né? Puro, é, exato. Não passando por nenhum processo de industrialização, né? Uma alternativa aí. Se você tem um terreno na sua casa... Compre uma vaca. Compre uma vaca. Veja esta curiosidade. Na China foi inaugurada uma estação de energia solar em formato muito criativo. As placas foram alinhadas com o objetivo de fazer um desenho de um panda gigante. Olha que coisa mais linda, gente. A estação foi montada... Ai, que fofo! Em um mar equivalente a cerca de 150 campos de futebol. Caraca, que gigante, hein? E quando o projeto estiver concluído, terá a capacidade de gerar 100 megawatts, ou seja, 3,2 bilhões de kilowatts de eletricidade. Olha que legal. Ai, gente, muito fofa! Que coisa mais fofa! Olha que lindo! Ai, mas tinha que ter alguém, né, pra pensar nisso? Sim! Que gracinha! Imagina, é... Aquela que parte meio preta, meio ali, é mato? O que é aquela parte ali? Que parte? Tipo os bracinhos dele? Não, é tudo placa solar, mas só de cor diferente. Ai, eu não enxergo. Ah, tá, é a cor diferente. É a cor diferente, é tudo placa solar. Eu entendi que a placa era só nesse risquinho branco do meio. Não, não, a placa solar é tudo, formou o desenho. Ai, que legal! Uma adolescente passou por uma situação inusitada. O jovem decidiu introduzir um cabo USB, ai meu pai do céu, em seu pênis, o bingolinho. Pode falar isso? Segundo ele, o objetivo era medir o interior do órgão. Não façam isso em casa. Não, jamais. Jamais, não coloca nada lá pra medir nada, ninguém quer saber de nada. Não, não. Porém, algo deu errado, Rodrigo. O cabo fez um nó. E foi preciso recorrer a um procedimento cirúrgico para a retirada do cabo, que ficou preso na parte interna, lá na uretra. Olha lá o cabo! Meu Deus, o raio-x do cabo! Misericórdia, peraí, ele enfiou o USB? Sim! Olha lá a ponta do USB, lá na uretra. Mas ele ainda começou a enfiar pelo lado maior. Ô! Passa? Eu quero saber, passa no furinho? Isso que eu tô... Calma, eu tô... Assim, eu que tenho, né? Eu tenho local de... Eu tenho local de fala. É... Bonito agora, hein? Bonito. Bonito. Sim, fique à vontade no seu local de fala. Meu, não passa. Pelo menos o meu não passa. Nem se fizer assim, ó. Beijo. Beijo. A gente fica por aqui e até semana que vem. Tchau! Depois você pode rever, pode enviar pro amigo todas essas baboseiras lá no meu Instagram. Combinado? Tchau! Tchau!